TEM QUE ESPERAR UM POUQUINHO VAMOS VER POR AQUI O QUE A GENTE TEM APERTA TRIANGULO APARECEM AQUI LEVIOSA VISIBILIDADE EU TINHA O RADINHO NÃO É PORQUE ELE PERDEU NÃO FOI PAI BONE? PERDEU NO EPISÓDIO 3 PERDEU NO EPISÓDIO 3 PERDECIMO A GENTE ELE NÃO CONSEGUE ABRIR SEM POR ANIMINHA TEMOS UMA COISA PRA PROMOTRAR VOCEZ TEM UM BALDINHO QUE EU QUER MOSTRAR VOCÊ CERDO? OCEZ É UMA COISA É UMA COISA É UMA COISA POR ANIMA PAUSE Pra dar magia, né? Bebe aí pra galerinha ver. Boa! Agora vamos seguir o fantasma pra gente continuar usando. Seguir pra continuar a missão, isso é a história do Harry Potter. Olha! Ah, o foco! Boa! Mais um personagem! Dory! Acho que era o único que tava faltando, né? Daí a gente pega esse personagem. Vamos nessa! Siga-me os bons! Olha o fantasma vai na cabana ali, ó! Olha o fantasma vai na cabana ali, ó! No Double Drop! Olha esse galerinha que engraçado! Que engraçado! Eu ainda não sei pra que serve isso aqui, mas a gente vai descobrir. Olha a galerinha que engraçado! Não é, pai? Muito legal, muito legal! Não é, pai? Vamos lá falar com o seu bom. Entramos na cabana. Entramos na cabana. Inte na cabana! Não é, pai! Não é, pai, mãe! Não é, pai, mãe! Não é, pai! ... ... ... ... ... ... ... A gente está fazendo barrilas? Não vou me der, não é? Caramba! Caramba! A gente está fazendo barrilas? Não vou me derrubar! Caramba! Eu acho que... Eu acho que... Eu gosto de quebrar tudo, moleque é legal Porque a gente pode quebrar tudo O moleque é legal Porque a gente pode quebrar tudo É bom porque vai juntando o dinheiro Para gastar dinheiro Para gastar dinheiro Olha Ah, ele faz uma magia Ele faz uma magia Ele faz uma magia Aí o cachorrinho engana o dragão Aí o dragão E no filme o Harry tenta ir para o vinho Ele tenta ir para o vinho Ele tenta ir para o vinho Ele tenta ir para o vinho O lag é bom jogar o lag Porque o lag é um jogo só para o vinho Porque pode jogar com o vinho Pode jogar com o vinho Pode jogar com o vinho Todo com a mãe Ele é bem legal Eu vou levantar essa bandeira aqui Boa Boa O importante Fazer todas as... Fazer todas as... As magias Diretinho É As magias Tem uma Isso D marca Tem uma Pode jogar Be Heroes Do Deve Do 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 E agora temos que pegar todos os ingredientes para fazer isso. E tem um aqui, olha. Que beleza. Ah, eu já tenho uma ideia! Ah, é um pouco tempo. É um pouco tempo. Você vê muito tempo. Eu tenho um pouco tempo. Eu tenho um pouco tempo. Você vê também picado que você não consegue. Não, não. Não, não. Ah, vai ter que ver ele? Boa! Vai lá, vem lá para ver. Não é bom! Vai lá, vem lá para ver. Não, não está. Não, não. Eu não estou com isso! Eu, eu não estou com isso! Não, não. Vamos ver mais do que está aqui. Mas vamos ver. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver o que está aqui. Boa, vamos lá, tem que pegar lá, ó. Uau, tem que ser um esqueleto que não consegue, ó, tá o dragão, né? Queimado. Tem que quebrar aqui, ó, tem que quebrar essas peças. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que lá tá gravando? O que é isso? Olha aqui, tem velho, tem velho. Tem velho, tem velho, tem velho aqui. Boa! E agora? Muito bem. Chegou o difícil. Boa, boa, boa. Uau, muito bem. Agora é a pior parte. E agora? A vassura. Fica pendurado lá. Olha lá, olha lá o dragão lá em cima. Ai, que legal! Que legal! Fica pendurado lá. Vai, vai, vai. E agora? Lá vem ele, vai dar um golpe. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa! Ah, ah, ele me pegou, ele me pegou. Tentaram de pegar sempre as moedas aí, cortando aqui. Vamos lá, quebrar a puta aqui, vamos lá. Mama! Ah, opa, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Ah, tem outro aqui, ó. Ah, só deu outro aqui. Ele tem que ter a pena só. Qualquer linha na arte. Qualquer linha na arte que ela fosse morra. Oh, bolösotaoli. Ei, tu não pode pegar o carro da chiste não, pai. Não gosto de pegar o carro da chiste não vai parar. Ah, é doce aí. Ahhhh... Vai, vai! É um dragão-feira vai rar. Vamos lá para a sua? Boa! Vai conseguir! Pegou o ovo! Boa! Conseguimos! Boa! Conseguimos! Boa! Boa! Se você não tem uma vez, você consegue fazer ele completo, por enquanto. Só vamos nos nossos colegas, nossa família. Já estamos com 73 blocos de ar. 34, né galera? Agora ele vai ter que abrir o ovo, no filme, onde é que ele abre o ovo? Na água. Na água, lá da menina do banheiro. Vamos lá. Calma aí, vim cá, vim cá, rapidinho. Abriu! Abriu! A gente é perigoso. Não! Volta! Ei! 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 Eu não! Tu não queira. Pode perder tempo. Calma... Espera! Agora você tem coisa aqui ó. Tem metal. Então, não mano.. Vamos ó, vamos fazer a missão, vamos fazer a missão que a galerinha gosta de mailbox. A руки, para a aplicação Vim cá. De volta aí. Vou carregar aí. A gente funciona. Ouvir. Carregando e a gente consegue deixar de localizar. . . Ainda é porque a gente pode... Até a minha filha Ainda a minha filha Pedalinha lembrando Se você não sabe pro caminho Se você se perdeu Sempre procure esse pantalhinho Esse pantalhinho ele vai levar vocês Até a próxima missão O importante é Opa Aprender outra origina Isso ele leva você Para você continuar a história Funcionou? Vai ligar Vamos embora Vamos embora fazer a missão Vamos fazer a missão Ok Vamos lá Vamos lá Opa! 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 Que legal! Que legal! Tem que ir lá agora? Que legal! O que é melhor de ele? O que? É muito curioso Você sabe que todo mundo vai para um lugar fica curioso Ah! Que biblioteca! Que legal! Biblioteca Agora... O que é isso? 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 Eu acho que a gente�a que a gente gosta aqui Ah! Eu acho que a gente está dando Eu acho que a gente está vendo Quebra tudo aí Que é importante Quebra tudo isso vc pode quebrar algo O que é isso? Não é bom pra fazer uma situação de mais action. Não é bom pra fazer uma situação de mais action. Não é bom pra fazer uma situação de mais action. Não é bom pra fazer uma coisa. Tá. Ah, não é, não é, não é? Ah, não é. É assim que vai. Ah, vamos para fazer outra coisa. O que é isso? Não, papai, eu achei que eu não acolhava em mim o homem. Eu vou jogar aqui dentro. Eu acho que tem que ir. Vai! Pega o álcool para levar para lá. Aqui tem. Está faltando a banana. É legal. Pode entrar. Vamos lá! Mandou a outra porta! Boa, pegou a banana! Eu acho que o cristão não conseguiu passar aqui, o que você faz? O cristão não conseguiu passar aqui, o cristão não conseguiu passar aqui. É algo que você fez. O cristão não conseguiu passar aqui. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, olha aí! Ele estava esperando ele. Lá para a ponta, né? Eita, ele não sabe como abrir o ovo. Ah! Hum! Hum! Ah! Agora, vamos lá! Ah! É naquela no banheiro da vida. Vamos lá! Ali acerta! Ali acerta! Ali acerta! Ali acerta! Ali acerta lá! Ali acerta! Ali acerta! Temfora de mim! Tem que pegar de perto! Ah! Tá acerta já. Ah! Pode estar certo! Ah! 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 Vou subir! Minha primeira vez que consigo subir! Minha primeira vez que consigo subir! Olha essa bagunça! Tome! Vou de barriga! Eu vou com muito estilo! Onde é? Ah, meu estilo É? Eu tô indo com o estilo, pode, tá vendo? Eu tô indo com o estilo Eita, tem um pouco de rapazão Eita, vou passar o meu nome Eita, ó O que é isso? Ai, também tem um pouco de rapazão O menino encarregado, não é interessante Eu estou indo com o estilo Eu não tô indo com o estilo Não sou Ele, pai Pode vir O que é que tem um pouco de rapazão? Não é só ele Obrigado Não é que tem Não é que tem Eita, ela é do time inimigo, você viu o símbolo dela? O time rival O time rival Olha aí Eita, eu sou ela, que legal! Ainda não tem nenhuma magia Que maldade, pai E ajudar ela a montar ali, para poder formar a banhia Ela não tem magia, viu pai? Só tem uma magia aqui O cara não morreu, então Mas ela está aqui para ajudar o Harry ainda Opa, caiu mãe Ela só tem uma salé de osso, ela me tirou Só porque ela morreu, eu não consigo Opa, calma Ela está caindo Ela está caindo Ela está caindo Oh, cadê? Opa 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 Tem alguém pedindo de socorro Eu acho que está linda na caixa Mas tu não aprendeu a brilhante a caixa Nem eu Eu vou rir Ok Eu acho que está linda Eu acho que está linda Opa 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 Isso Opa 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 Tem mais Tem mais uma outra coisa Para fazer Não está fazendo Tem um ataque Opa Opa Ela está caindo Ela não vai Ela não vai Ela não vai Ela é fantasma Não é para ela Olha ela passa pela chuva Olha Passou 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 Está vendo? Ela não está caindo Ela não está caindo Ela não está caindo Ela não está caindo Ela não vai Ela gosta do Raik Ela tem uma acho Eu acho que ela faz Ela gosta daS para descobrir a... oi... 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 humm hummm Ah? Ah! Ah? Ah? Ah! 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 Hmm... Ah! 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 Será que ela consegue? Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL